Beleza, hoje eu não vou cozinhar, hoje eu não vou cozinhar, eu não cozinho, quem vai cozinhar aqui é Ana, vai se ferrar, não cozinha o bosta não hoje não, quem vai cozinhar aqui é Ana, tá, cozinha você filha, não cozinha bosta nenhuma, não cozinha aí aqui Ana, não cozinha nenhuma, eu vou ficar dançando igual a merda aqui, eu vou pegar essa panela que parece mais um negócio de incorporação cápsula, me bater no sec, vou ficar dançando igual a merda, vou ficar com só roupa de padeira, isso aqui, isso foi gigante, esse negócio, eu não vou cozinhar filha, sexta-feira filha, agora eu não vou cozinhar, sábado mais, sexta, melhor ainda, acho que nem sábado eu tenho que dar trabalho até no sábado, filha, fui!